Amém, 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 que bom, você está no lugar certo, nós cremos que você está na hora certa com as pessoas certas E antes desse culto, desse momento aqui de adoração terminar, você vai sair daqui cheio, cheio, a Bíblia fala transbordando teu cálice Você vai sair daqui cheio, porque não é as minhas palavras, mas é a medida que você abre o teu coração E você permite que as palavras de Deus penetrem no teu coração, para causar transformação É para isso que nós precisamos da palavra de Deus, para sermos transformados a imagem do pastor Está certo isso? A imagem do líder da denominação Nós nos aprofundamos na palavra, buscamos a presença do Senhor, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus Jesus, é tudo sobre Ele, tudo para Ele, porque quanto mais parecido com Ele, quanto mais parecido com Ele Mais dEle eu vou ter para dar Mais dEle eu vou ter para compartilhar Nesse ano aqui na nossa igreja Lagoinha Global e Lagoinha Miami Estamos no ano da compaixão Compaixão Esse é um tema tão importante, para esse momento que nós vivemos como sociedade Em uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais egocêntricas Cada vez mais Aquilo que eu falo é a respeito de mim Aquilo que eu mostro é a respeito de mim E as pessoas estão categorizando as outras a partir do que elas possuem, do que elas têm Seja na beleza, seja em questões materiais, financeiras Seja no teu currículo Quando na verdade nós deveríamos olhar para as pessoas como Cristo olha para nós Amém That's right That's right, my friend Assim como Jesus olha para nós E hoje nessa mensagem, a gente vai entrar numa série É a série Radical Compassion Compaixão Radical Compaixão Radical Posso ouvir o amém? Você pegou isso? No mundo onde a imagem, a minha imagem, onde é tudo mais voltado para o eu Nós precisamos ser uma compaixão radical A compaixão em si, o que é a compaixão? A compaixão é a minha habilidade de sentir o sentimento do próximo Já a compaixão radical É minha habilidade de sentir o sentimento do próximo e fazer alguma coisa por isso Não ser indiferente Você sabe o que eu estou falando? Tadinho dele, gente Tu viu menina o que aconteceu? Que absurdo Nossa, que pena Nossa, isso é compaixão Sentir pela pessoa Estou sentindo por essa pessoa Na sexta-feira Na sexta-feira Na sexta-feira eu estava levando nossas filhas Eu e a Juju, minha esposa Estávamos levando nossas filhas para fazer ginástica E assistimos uma live de uma irmã Em algum momento ela vai compartilhar isso E ela estava tão agradecida A Deus Por uma resposta que ela recebeu E aquilo nos moveu Eu e a Juju dirigindo o carro Amor, olha isso Começamos a chorar ali Dirigindo o carro Levando as crianças para o ginástico Nada a ver com nada Mas aquilo, aquela cena Aquilo nos tocou E nos mostrou que Deus ainda opera milagres Eu posso ouvir um amém? Você crê comigo? Deus ainda abre caminhos Aonde não havia caminhos Deus ainda cega pessoas Que precisam ser cegadas Para que outras Possam vir A usufruir Daquilo que Deus tem para elas E nós nos animamos tanto Ficamos tão felizes E a compaixão radical é isso A compaixão radical Ela me desafia Me leva a desafiar A minha própria ignorância Ao mesmo tempo Compreender Muitas vezes intimamente De onde vem essa ignorância A ignorância Ela é nada mais Nada menos Do que a ausência de conhecimento A ausência de conhecimento Se uma pessoa Ela é ignorante A respeito de um assunto Ela tem a ausência Do conhecimento A respeito daquele Assunto Está comigo? Me ajuda a pregar? E a compaixão radical é isso Ela me leva Ela me move Eu não posso ficar Dentro das quatro paredes Da igreja Simplesmente Dizendo Ah, tadinho dele Tadinho dela A compaixão radical The radical compassion Moves me A compaixão radical Me move A eu fazer alguma coisa Eu não posso só ver Eu não posso ser um telespectador Eu não posso ser mais uma audiência Vendo meu irmão sofrer Vendo a minha irmã sofrer Mas não Eu me movo Para fazer alguma coisa Por ele Ou por ela E é isso E durante essas três próximas semanas Hoje Semana que vem Na outra Nós estaremos falando Sobre a compaixão radical Rompendo barreiras A compaixão radical Ela rompe barreiras E a primeira barreira Que nós vamos falar hoje É a barreira do preconceito A barreira do preconceito The wall of prejudice Amanhã dia 15 de janeiro Você está aqui na América E se você não sabe ainda Eu vou te comunicar algo Que é muito importante Para essa nação Amanhã dia 15 de janeiro É comemorada em toda a América do Norte O dia de Martin Luther King Jr Que ele nasceu No ano de 1929 Morreu no ano de 1968 Ele era um ministro batista Ativista e filósofo político E foi um dos líderes mais proeminentes No movimento dos direitos civis Entre os anos de 1955 E o ano de 1966 Quando ele foi assassinado Pelo que ele acreditava E pelo que ele lutava Se você não conhece ele Eu quero que você olhe para as telas agora Eu gostaria que voltasse E a gente liberasse o som Por favor, para todo mundo estar acompanhando Vai rolar? Ah, ele precisa do som ali Alguém no som Cadê? O Valtinho está ocupado Tá bom Deixa eu falar para vocês Martin Luther King Jr Ele tem um dos Dos speeches Das Frases Ou dos Ahm O speech mais famoso Meu Deus, esqueci que é speech Discurso, obrigado Vai rolar? Vai rolar Gente, vocês querem assistir ainda? É rapidinho É? Passava de palmas aí Para a nossa técnica Vamos lá, gente Vamos lá, então Vamos lá Esse discurso Esse discurso Esse discurso Ele leva em torno de seis minutos Mas eu queria que você lembrasse Quantos aqui já estão familiarizados? Agora vocês Ah, eu sei do que o pastor está falando Levanta a mão aí Que bem, eu quero ver É isso Amanhã é comemorado nessa nação O dia de Martin Luther King Jr. Day E por que falar disso? Porque até hoje Nos dias de hoje Existe um pré-conceito A respeito de pessoas De várias classes E questão da raça Questão da cultura E questões sociais E dizer que eu tenho compaixão É diferente de mover em compaixão Então O radical compassion A compaixão radical Ela me leva a romper com essas barreiras E hoje A primeira barreira que a gente vai estar falando É do pré-conceito Ah, pastor Mas os brasileiros A gente é tão diversificado Não é verdade? É verdade É verdade Mas não é por isso que A gente às vezes não tem um pré-conceito Sobre as pessoas Às vezes sobre a classe delas Às vezes sobre o que elas representam na sociedade Ou talvez Ou talvez A partir do currículo que ela tem Mas pastor Por que falar de compaixão radical? Porque se nós queremos alcançar a cidade de Miami Se nós queremos ser uma igreja relevante Nessa sociedade Nos dias de hoje Nós precisamos romper Com os muros Com as barreiras do preconceito Precisamos romper com as barreiras Que nos impedem De ter mais acesso às pessoas João Em 1 João capítulo 3 versículo 17 Diz assim Se alguém tem recursos suficientes para viver bem E vê um irmão em necessidade Mas não mostra compaixão Como pode estar nele o amor de Deus? Gente Como que nós vamos mostrar para o mundo Se é através Dessa atitude Se é através do mostrar para o mundo Que a gente mostra Que nós somos filhos de Deus Como que nós vamos mostrar para o mundo Se eu não sou movido em compaixão Se existe uma barreira de preconceito Que me impede A acessar determinados lugares E nessas nações E principalmente nessa cidade Miami Nós não podemos ter Nada que nos impeça De acessar as pessoas Porque o amor que Deus tem por elas Deve ser muito maior Do que um preconceito Que eu tenho a respeito delas Amém? Amém gente Quiser bater palma? Está batendo palma para mim? Não, é para Jesus Para Jesus Então a compaixão radical Ela deve nos mover Em compaixão pelo próximo Independente das barreiras Que possa haver entre nós Então a primeira barreira Que é a do preconceito Eu quero ler com você Atos capítulo 2 Versículo 4 E depois nós vamos pular Para o versículo 7 ao 11 Atos 2, 4 Olha isso aqui Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Noutras línguas Conforme o Espírito Os capacitava Versículo 7 Atônitos E maravilhados Eles perguntavam Eles quem? As pessoas que estavam ouvindo Esses homens Falar em outras línguas Acaso não são galileus Todos estes homens Que estão falando? Então como os ouvimos Cada um de nós Em nossa própria língua Língua materna? Partos Medos e elamitas Habitantes da Mesopotâmia Judéia e Capadócia Do ponto e da província Da Ásia Frígia e Panfilha Egito e das partes Da Líbia Próximas a sirene Visitantes vindos Vindos de Roma Tanto judeus Como convertidos Ao judaísmo Cretenses e árabes Nós os ouvimos Declarar As maravilhas De Deus Em nossa própria língua O que está acontecendo aqui? Esse episódio Foi o episódio Primeiro momento Em que os discípulos De Jesus Os doze próximos De Jesus Receberam O Espírito Santo De Deus Eles foram Obedientes a Jesus Quando Jesus disse Esperem em Jerusalém Até que do alto Sejamos revestidos De poder E serão minhas testemunhas Em Jerusalém E na Judéia Em Samaria E até os confins Da terra Porque eles foram Obedientes a Jesus O mestre deles E eles foram Empoderados Pelo Espírito Santo E aqui Esse relato Mostra o momento Em que isso aconteceu A Bíblia fala Com mais detalhes Nos primeiros versículos De Atos 2 Que havia como línguas De fogo Que vedeciam Sobre os discípulos E um som Como um som De um vento Entrou naquela sala Que eles estavam fechados Naquele segundo andar Daquela casa E ali foram empoderados Mas olha que interessante Eu quero que você Preste atenção comigo Porque isso pode mudar A sua vida Como crente A sua vida Como seguidor de Jesus Naquele momento Os discípulos Vocês viram Quantas nacionalidades Haviam naquele lugar Embaixo Nas ruas Eles estavam Nas ruas É uma multidão Que eles vieram Para celebrar O dia de Pentecostes E eles ouviram Os discípulos Aqueles homens Simples Sem estudos Eles não fizeram O curso de como falar Na língua daqueles homens Dos partos Dos medos Do povo Da Mesopotâmia Dos gregos Eles não estudaram Eles simplesmente Foram empoderados Fica comigo aqui Que isso é muito forte Pelo Espírito Santo Para falar Com aquele povo Diferente deles A respeito Das maravilhas De Deus O que eu quero Que você entenda É o seguinte A compaixão Radical Me move Para quebrar Barreiras Muros Que nos separam Daqueles que estão lá fora Hoje aqui Eu vou fazer Essa pergunta Eu quero Que vocês Igreja Entendam Comigo O que eu quero dizer com isso Presta atenção comigo Nós somos imigrantes Nessa terra A maioria de nós Imigrantes E essa Essa sociedade América Ela vai cada vez Mais se tornar Um país De imigrantes Quer queira Quer queira Ou quer não O que eu posso fazer Para alcançar As muitas tribos Línguas E nações Que estão ao nosso redor Arde no meu coração Como pastor Dessa igreja Alcançar Não somente Imigrantes Brasileiros Mas imigrantes Latinos As pessoas Aquelas que falam Espanhol O meu Espanhol É horrível Meu Espanhol É muito ruim Mas eu tenho Um coração Para vocês E eu vou fazer Tudo que eu posso Para que a mensagem De Jesus Llega A tus amigos A tua família Porque eles Necesitam Oir A mensagem De Jesus As your pastor I'm going to do Everything I can Rethine my powers To reach out To those Who do not speak Português Neither Spanish Because they need To hear the word Of Jesus Christ Your family needs Your friends needs Your co-workers And we are not Going to be a church Just within ourselves Nós não vamos ser Uma igreja Apenas nós Aqui Ah, está confortável Aqui, vamos ficar aqui Só nós Porque brasileiro É legal É legal Mas eles são Muito legais também E a gente Precisa quebrar Essa barreira Se no ano De 2024 Nós queremos Ser uma igreja Relevante Nessa cidade Em Miami Nós precisamos Quebrar a barreira Do preconceito Temos preconceito Não só com a língua Mas temos preconceitos Com partidos políticos Gente Vou falar algo Para vocês Eu vim Eu e minha esposa Nós viemos De um estado E precisamente De uma cidade Uma das mais Como é que eu faço isso? Como é que eu falo isso, gente? Das mais liberais Mais democratas Dos Estados Unidos Por cinco anos Eu penso que Deus Me permitiu morar Em São Francisco, Califórnia Para que eu pudesse entender Que Jesus também ama eles Que Jesus também ama Aqueles que pensam Diferente de mim Aqueles que votam Diferente de mim Deus ama eles E por vezes, igreja Por vezes eu me vi assim Entrava no Starbucks Entrava nas ruas De São Francisco E é como se eu ouvisse No meu coração Está vendo ali, filho? Ele precisa de Jesus Tanto quanto você precisa Está vendo ali? Eles precisam de Jesus Precisam de mim Tanto quanto você precisa E o meu coração Foi transformado Se tiver alguém dormindo Dá um cutucado nele assim E fala Jesus quer falar contigo hoje Jesus quer falar contigo hoje Então precisamos quebrar Esses preconceitos O preconceito Das opiniões distintas Tem gente que é Da mesma que professa A mesma fé que você Mas pensa diferente Ele não precisa pensar Igual a você E outra Deixa eu te falar algo Para você relaxar aí Você não vai mudar A opinião de ninguém Se alguém precisa De uma opinião Que seja mudada O Espírito Santo Trabalhando nele Vai operar Você apenas precisa ser Um representante Do reino de Deus Um agente do reino de Deus Na vida dela Ame aquele que pensa Diferente de você Tem pessoas que tomam decisões Diferentes de você E dói Às vezes dói no coração Ver pessoas tomando decisões Não só diferentes Mas decisões Que no final das contas É uma decisão baseada Num pecado Num desejo Da carne E dói no coração Porque eu entendo Que aquela pessoa Para ela se colocar Nessa posição De buscar algo Que não condiz Com a identidade Que Jesus criou Ela para ser Me dá compaixão De me mover E fazer alguma coisa E o que eu posso fazer? Orar E ser Jesus para ela Orar E oferecer uma mão Orar E não excluí-la Porque ela pensa diferente Embora Agora eu preciso falar algo Jesus ama O mundo De tal maneira Que Ele enviou O Seu Filho Seu único Filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus enviou Jesus Deus ofertou Jesus Por amor ao mundo Não por amor Ao pecado Não por amor Ao pecado E a gente precisa Entender isso Deus ama o pecador Tanto Tanto Que Ele enviou O Jesus Deus ama o pecador De tal maneira Que Ele não quer Que Ele continue Vivendo De uma forma Autodestrutiva É um amor tão grande Pelo pecador Que Deus quer Que o pecador Experimente Do que Ele tem Para oferecer Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Não é para você Amar o pecado Do seu irmão Ame o seu irmão Rapaz, ele está empolgado Hein gente Vamos lá empolgar Com ele também Glória a Deus Glória a Deus Um dia Um dia Você foi um estranho Para alguém Um dia Você pensava Diferente de alguém Um dia Você estava Nesse lugar E foi demonstrado Compaixão Para você E você foi alcançado E hoje Você está aqui Hoje nós estamos juntos Nesse lugar Adorando ao Senhor Aprendendo a sua palavra Então foi da vontade De Deus Que todos esses povos Ouvissem Nas línguas deles A respeito Das coisas maravilhosas Que Deus fez E eu creio Que essa é a vontade De Deus Para Lagoinha, Miami Essa é a vontade De Deus Para Lagoinha, Miami Por isso Que a gente investe Tanto tempo Nos grupos Nos G6 Nossos grupos De crescimento Na igreja Em casa E eu quero falar Para você Se você me vê Como seu pastor Eu sei que isso é um processo Mas se você me vê Como seu pastor Eu quero dizer algo Para você Você não está Num GC ainda Num grupo de crescimento Numa igreja Em casa Gente, hoje Hoje Saindo ali Você vai parar Naquele balcão Você vai falar Gente, eu quero Participar de um GC Eu quero participar De um grupo De um grupo de crescimento Vamos Então não podemos Guardar Jesus Somente para nós Precisamos Nos mover Em compaixão A compaixão radical Me leva a romper Preconceitos sociais Diga, sociais Diga, preconceitos sociais A gente tem aí Gálatas 3 Versículo 28 Não há judeu Nem grego Escravo Nem livre Homem Nem mulher Pois todos São um Em Cristo Jesus São palavras de Paulo Dizendo que Aqueles que nasceram De novo Que não há distinção E por mais que haja Precisamos olhar Para essas pessoas Entendendo que elas Também Podem ser Uma Em Cristo Jesus Jesus teve compaixão De Zaqueu Quantos aqui conhecem A história de Zaqueu? Vocês lembram da historinha Da musiquinha de Zaqueu? Vem aqui Vem aqui Como é que é a historinha A musiquinha de Jesus? Zaqueu Ele desejava ver Jesus Mas ele era pequenininho O que ele fez? Ele subiu numa árvore Subiu numa árvore Para ver Jesus Jesus olha para ele Fala Zaqueu Desce depressa Pois em sua casa Vou pousar A galera da velha guarda Está assim Nossa pastor Você é dos meus A galera nova Está assim Meu Deus Pastor estranho Que música é essa Jesus Posso ouvir Glória a Deus Deus é bom Então Jesus Ele olhou para Zaqueu E falou Zaqueu Eu vou repousar Eu vou pousar Na tua casa O povo todo Ficou espantado Porque Zaqueu Ele era o chefe Dos cobradores De impostos E naquela época Roma Dominava Sobre o povo Judeu E todo aquele Que era judeu E trabalhava Para Roma Era visto Como um traidor Mas Zaqueu Não era Não só trabalhava Ele era o chefe Da quadrilha O chefe Da quadrilha O tributo Era muito maior Do que o povo Precisava pagar E ele era muito rico E Jesus Fala Zaqueu Estou indo Na tua casa Hoje Eu vou ceiar Com você Agora A compaixão radical De Jesus Causou em Zaqueu Uma transformação Radical Que Zaqueu Ele chega E olhando para Jesus Ele fala Jesus Em outras palavras Está isso aqui Parafraseando Jesus Eu entendi Por que que tu veio E eu não consigo Me conter A não ser Dar De volta Tudo aquilo que eu roubei Eu quero devolver Tudo aquilo que eu roubei Já pensou gente Mexendo o bolso Não é difícil Mas Zaqueu Entendeu Houve uma transformação No seu coração E Jesus Fala Hoje Teve salvação Nessa casa Porque aquele homem Agora imagina Se Jesus Tivesse tido Um preconceito Social Com Zaqueu O que que vão Pensar de mim Jesus está Andando na cidade Uma multidão Zaqueu Pequeno Quis olhar Jesus Subiu de uma árvore Olha para ele Uma multidão Uma multidão Que não gostava De Zaqueu E Jesus Olha para Zaqueu E fala Na tua casa Eu vou repousar Já pensou Se Jesus Tivesse tido Um preconceito Social com Zaqueu Ele nunca teria A experiência De ter sua vida Transformada A salvação Não teria chegado Na casa dele Você está entendendo O que eu estou falando Igreja Faz sentido para você Ou não Infelizmente Dependendo da nossa Escala de valores Teremos mais compaixão De uns Do que com os outros E nós não podemos Ser assim Na nossa igreja Isso não vai acontecer Em nome de Jesus Eu posso ouvir um amém Na nossa igreja Nós não vamos Basear as pessoas A respeito Daquilo Do que elas têm Ou do que elas não têm Amém Segundo Segunda barreira A compaixão radical Me leva a romper Preconceitos culturais Romanos 14 Versículo 11 Joga aí para mim Por favor Porque está escrito Por mim mesmo Jurei Diz o Senhor Diante de mim Todo joelho Se o que? Se dobrará E toda língua Confessará Que sou Deus Não é só alguns Não são só os brasileiros Todo joelho Toda língua Confessará Então é uma compaixão 360 Faz sentido para você? Uma compaixão Que é De todos Que estão ao meu redor Um dia Chegou um rapaz Aqui na nossa igreja Ele não se veste Como a gente Se veste aqui Ele Não fala Nossa língua E ele Se sentiu Menosprezado E olha só Graças a Deus Que ele era um homem de Deus Porque ele foi motivado Para conversar comigo Gente Isso não pode acontecer Em nome de Jesus Seja como for Seja quem for Entrando Entrando pelas portas ali É uma alma Para Jesus É uma vida Que Jesus Trouxe para cá Sabe quem constrói A igreja? Quem que constrói A igreja? É Jesus Ele fala Sobre essa rocha Falando para Pedro Eu construirei A minha igreja Se essa pessoa Veio Jesus mandou ela aqui Nós não podemos Basear ninguém Através da sua cultura Da sua língua Em determinado momento Jesus chega a uma cidade Habitada por gregos e romanos Nesse lugar Ele encontra com uma mulher Que não era de origem judia E a missão inicial de Jesus Foi de levar as boas novas Da salvação ao povo judeu Preste atenção E essa mulher Ela não era judia Essa mulher Se aproxima de Jesus E pede que expulse Um espírito imundo De sua filha Usando uma figura De linguagem Jesus diz assim Deixe que primeiro Os filhos comam Até se fartar Pois não é correto Tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Essa mulher Era uma mulher Sirofenícia De uma região Que não era judia E ele fala isso Jesus Ele veio primeiro Para os que são seus Mas os seus Os rejeitaram Então ele veio Para toda a humanidade Amém? Amém? Está comigo? Igreja? Glória a Deus Aí ele diz assim Aí a mulher diz assim Então a mulher responde Olha que resposta Essa mulher Sim senhor Mas até os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem das migalhas Das crianças A resposta dessa mulher Moveu Jesus em compaixão E logo sua filha Foi liberta O que eu quero que você Entenda com isso? Essa mulher não era da região Eita fumaça aqui Me esconde Aquela mulher Não era daquela religião Ou daquela região Muito menos Não era Judia Não era Sim Não era a mesma religião Não quero usar a palavra religião Mas ela não cria No mesmo Deus Mas Jesus Movido Em compaixão Ele liberta aquela menina Filha dela Daquele espírito imundo Imagina se o fator cultural Tivesse sido uma barreira Para Jesus Imagina De ligar aí A fumaça Imagina se o fator cultural Tivesse impedido Jesus De ter compaixão Com aquela mulher Nós brasileiros Nós brasileiros Somos muito bons Em muitas coisas Sério Verdade A gente é fácil De incluir as pessoas E eu vou falar isso Por experiência Ninguém me contou Eu vivi Eu vi E eu era um Advocate Um cara que lutava Contra isso E luto ainda Nas igrejas brasileiras Quando eu via Pessoas Estrangeiros Entrando na igreja É muito fácil Para a gente Está comigo igreja? Está comigo? Amém? Vamos para cima É muito fácil Eu estou aqui Com os três brasileiros Aí chega um cara Falando inglês Ou outra língua Que eu não sei Eu dou um Hi, bye Para ele E virar de costas E continuar falando Com os meus amigos Gente, não vamos ser assim Aqui, em nome de Jesus Ah, eu não sei falar Mas espera aí Eu conheço alguém que fala Seu pastor fala Eu conheço Conheço as pessoas Que falam Para você Interagir elas Com outras também E outra coisa Tenta do teu jeito Vai ficar engraçado Ela vai se sentir em casa Mas a gente não pode Ficar só no nosso mundinho Só na nossa língua Só na nossa cultura Só na picanha Não pode Guarda a picanha Para um dia Mas abre aí O teu leque De culinária Para um taco Eita Deus falando Para um burrito Abre o teu leque De cultura E ame essas pessoas Não deixe Nenhuma gota De preconceito Social ou cultural Está dentro de você Em nome de Jesus Isso está fazendo sentido Para você? Você está recebendo Alguma coisa disso? Amém E a última barreira Compaixão radical Me leva a romper Preconceitos raciais Apocalipse 5 Versículo 9 A parte B Do versículo Diz assim Parte B Pois Foste morto E com sangue Compraste para Deus Gente de toda tribo Língua Povo E nação Em outras versões Diz toda língua Raça Povo E nação Aqui tem lugar Para todos Da mesma forma Que tem lugar Para você Tem lugar Para alguém Diferente de você Da mesma forma Nada pode Me impedir De ser movido Em compaixão Radical Pelo próximo Mesmo Nem mesmo A sua raça Atos 8 Ele conta a história De Felipe de Eunuco De um Eunuco Eutíope Olha essa história Que legal O Espírito Santo Já havia descido Sobre o povo Jesus já havia Ascendido aos céus E o Espírito Santo Toca em Felipe Um dos discípulos Para que ele Fosse encontrar Com esse Eutíope Com esse Eunuco Numa estrada Em direção A Etiópia Então Felipe É levado Pelo Espírito Santo Até esse lugar E ele encontra Esse Eunuco Que ali Está lendo O livro Uma parte Do livro De Isaías Do profeta Isaías Então Felipe Se aproxima dele E pergunta Você entende O que está escrito Nesse livro E ele diz Eu não entendo Se alguém Não pode me explicar Felipe então Prontamente Sobe Naquela Carruagem Junto com aquele E o Eunuco E começa E começa a explicar A respeito Das maravilhas De Deus Final da história O Etíope Aquele que tinha Cor diferente Que era de nacionalidade Diferente Chega para Felipe E vira O que impede De ser batizado Em nome de Jesus Felipe olha para ele Nada Nada te impede Uma vez que você Entende quem é Jesus Então Ao lado eles encontram Um pequeno lago E ali naquele lugar Aquele homem É batizado Agora olha Que mais Mais interessante Que talvez você Nem pensasse Nem passou isso Na tua cabeça Deixa eu te contar Algo muito legal Imagina se o Espírito De Deus Não tivesse levado Felipe a encontrar Esse homem A igreja Ortodoxa Copta Lá do Egito É a igreja cristã Mais antiga do mundo Iniciada Por volta De sabe quando Do ano 42 Depois de Cristo E a igreja etíope Afirma que suas primeiras origens Estão no eunuco etíope Imagina se Felipe Não tivesse uma compaixão radical Que não o movesse Para chegar até aquele homem De cor Nacionalidade E língua distinta Para pregar o Evangelho Toda uma nação Não teria experimentado Da salvação em Jesus Infelizmente vivemos em um mundo Onde a cor da pele Ainda define o grau de intimidade Entre as pessoas Isso não na Lagoinha Isso não vai acontecer Porque nós temos Uma compaixão radical Movidos pelo Espírito Santo E não podemos ser assim Precisamos mudar os detalhes Detalhes Mudar aquilo que poucos Conseguem enxergar Mudar de dentro Para fora Dentro de nós A maneira de ver as pessoas Não pelo exterior Mas pelo que elas representam Para Deus Agora como que a gente Pode fazer isso E eu estou finalizando aqui Como? Primeiro Peça a Deus um coração Como o coração de Jesus Anota isso Como que você pode mudar? Peça a Deus um coração Como o coração de Jesus 1 Coríntios 11 11 e 1 diz assim Sejam meus imitadores Como eu sou o imitador de Cristo Tenham o mesmo coração Que Jesus tem Orem e peçam a Deus Segundo Ore por quem é diferente de você Talvez tenha alguém Que você conhece Talvez tenha alguém Que você se relaciona Semana sim Semana não Talvez alguém na tua casa Talvez alguém na tua família Eu não sei Alguém que chegou Eu não sei Mas ore por quem é diferente de você Mateus 5, 44 Jesus diz assim Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos E ore por quem os persegue Orem por essas pessoas E terceiro Sirva Essas pessoas Sirva Sirva Mateus 20 Versículo 28 Jesus disse Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir E dar sua vida em resgate Por muitos Sirva como Jesus serviria Amém? Você pode se colocar de pé Igreja Quer dizer algo para você aqui Olha para mim Jesus Você quer saber qual é a maior expressão A maior expressão De compaixão radical Que o mundo já viu Você tem assim Do you have a clue? Você consegue imaginar Qual seria a maior expressão De compaixão radical Que o mundo já viu Ah O Martin Luther King Jr Ele foi assassinado Porque ele tinha compaixão Madre Teresa de Calcutá Teve grande compaixão Nossa Foi a compaixão maior Que o mundo já viu Será? A maior expressão De compaixão radical Que o mundo já experimentou Meu irmão É Jesus na cruz É Jesus na cruz Deus O Pai O Criador Olhou para o homem Olhou para a sua criação Movido em compaixão Enviou o seu filho Jesus Como um sacrifício Como um sacrifício Pelos pecados da humanidade Movido em compaixão radical Deus enviou o seu filho Como uma oferta Para que o mundo Experimentasse A vida eterna Jesus Jesus Feche seus olhos No seu lugar Eu quero orar por você Nós vamos cantar um trecho Dessa canção E aí no seu lugar Eu quero que você Abra o teu coração Pro Senhor Se essa palavra Falou com você De alguma forma Se essa palavra Te desafiou De alguma maneira A se tornar Mais parecido Com Cristo Mais dele Menos de você Fala pra ele Abre o seu coração E converse com o Senhor Nesse momento Feche todos aqui De olhos fechados